Estamos de volta. Coisa boa, né? Aliás, agora a gente fala desse assunto que muitas vezes você, de casa, passa aquela dorzinha na coluna ou no joelho, às vezes não consegue dormir direito só. Quadril dói. Aí pergunta assim, quadril dói porque dói o joelho, joelho dói porque dói o quadril, uma coisa tem a ver com a outra. Às vezes a gente associa isso simplesmente uma contusãozinha, dormiu de mau jeito, andou de mau jeito, mas pode ser um problema mais sério. E ela saiu de São Paulo, conseguiu chegar e tá agora aqui com a gente. Ela que é reumatologista da Vale Infusões, a doutora Deise Herreira. Doutora Deise, muito obrigada. Conseguimos, né? São Paulo é o meu Deus. Obrigada, viu, doutora? Fica à vontade. Um beijo para o Marcelo. Ok, Marcelo, obrigada. Obrigada, viu, doutora? Doutora, a gente tá cheio de perguntas aqui. Quando a gente anunciou o tema ontem, muita gente fazendo essa associação de dor no joelho, dor no quadril, ah, eu durmo de mau jeito, ou eu fico muito tempo sentado. Como é que a gente pode perceber que essas dores não são só coisas simples? No caso de dores lombares, é bom ficar atento, porque uma dor contínua de alguns meses, que dá pela manhã, quando a pessoa ainda está deitada. Aí, quando ela vai levantar, ela sente uma rigidez na coluna e pode ter dores articulares em vários locais, em joelhos, em quadris, em tornozelos, nos calcanhares. Isso é muito importante, porque isso é um indício que não é uma dor mecânica, uma dor de esforço, é uma dor inflamatória. E essa inflamação pode vir de onde, doutora? Essa inflamação é uma doença autoimune, pode-se dizer, do organismo, que é genética. Tem um marcador genético, que acomete várias pessoas, às vezes, de uma mesma família, e ela vai acometer o quadril, a coluna lombar, e a dor mais é nas nádicas. E como é que a gente sabe, por exemplo, né, Luquinha, que estão perguntando aqui, quando é genético, quando não é genético? É, existe um exame que chama HLA-B27, que ele é um marcador genético. Em 80% dos homens brancos, ele aparece positivo. Nas mulheres, eles são bem menor a população de mulheres que tem HLA-B27 positivo. E as provas inflamatórias não são tão importantes. Entendi. A gente vai ver os tratamentos também, né, Luquinha? Tomara que eu faça parte dos 20%, pelo amor de Deus, né? Bom, tem uma querida aqui de Taubaté, comentando o seguinte, ela quer saber por que ela tem tanta dor no joelho. Ela comenta que alguns meses atrás, ela quebrou o osso da patela. É no próprio joelho esse osso, doutora? Desculpa aqui, não. Não, onde que fica? Mais pra cima? Mais pra baixo? Onde que fica? É, a patela é na perna, né? Na perna. Isso, obrigado, doutora. Mais pra cima da altura da patela que ela saturou. É, entendi. Mas o médico disse que não se opera. E até hoje ela sente muita dor, ela não sabe o que fazer. Diz que dói muito à noite, quando ela vai descansar e vai dormir. Certo. Aí parece mais uma dor mecânica, porque é no fim do dia, você entendeu? Entendi. Foi depois que ela andou, ou que ela fez algum exercício, alguma coisa. Provavelmente não é espondilite. Tá bom. Tá, e o Tiago, o Tiago tá cheio de gente mandando beijo aqui pra você, Luquinha aqui no live. O Tiago, ele diz o seguinte, uma pessoa que tem uma vida sedentária pode ter dores articulares no joelho e na coluna? Sedentarismo, doutora? Pode, o sedentarismo é uma causa, porque a pessoa não faz exercício, os músculos ficam atrofiados e aí começa a dar dor. Se permite quando vai fazer algum exercício mais forte. Ok, então. Luquinha, tem perguntinha aí? Tem, eu vou deixar, enquanto vocês... Põe aqui pra mim, Gabi, pra comentar essa perguntinha, enquanto a Sol já vai se preparando com a doutora no plasma. O Cláudio, ele comenta o seguinte, né? Aliás, um beijo, Terezinha, mamãe aí do Cláudio de Jacarei, que estão conversando com a gente. Diz que tá com inflamação na patela do joelho e as dores estão insuportáveis. Diz que ele também tem problema na coluna. Ele quer saber se isso pode ser reumatismo ou não. Já já a gente ajudou você, viu, Cláudio? Porque a Sol acho que vai conversar com uma pessoa muito querida da gente agora, né? É muito querido mesmo, viu? A gente tá com o nosso querido Glauco Guimarães, que tá lá agora nos estúdios da Band Vale FM. Oi, Glaucão, tudo bem? Você que é muito querida, Solagio Moraes. Nosso querido amigo, essa sua voz padrão da Band, quem que não conhece a voz? E o Glauco, ele resolveu abrir um pouquinho um probleminha que ele teve há um tempo e a doutora vai tentar orientar. O Glauco teve uma bactéria, foi isso, Glauco, na perna? Foi. A circulação é uma bactéria que foi adquirida e que ela detonou a minha perna, começou a ficar muito inchada e eu não conseguia andar, não conseguia aguentar o meu próprio peso e aí me cruzou. Foi uma situação horrorosa até que a gente descobriu o medicamento apropriado da bactéria e tudo normalizou. Mas eu fiquei meio sem saber por que uma bactéria causou tanto estrago, né, Solagio? Até hoje eu não sei o que aconteceu em relação a isso. Eu queria saber, doutora, se é normal, bactérias entrarem na circulação e causar esse estrago todo, né? É, porque o Glauco, ele ficou um bom tempo no hospital, né, doutora? E a gente tem a Carol aqui também, viu, Glaucão, que sofreu a mesma coisa que você. Ela disse que tinha acabado de sair da academia, começou a sentir dor na perna, um caso muito parecido com o seu. Sim, muito, sim. E aí ela foi ver, ela está no hospital até hoje porque ninguém consegue descobrir que tipo de bactéria é esse, entendeu? Doutora, nesse caso, como é que é feita a avaliação? Como é que essa bactéria, como diz o Glauco, como é que ela entra no organismo da gente? Ela pode entrar por qualquer via, né? Por exemplo, se você tem uma infecção de garganta, se você tem uma infecção no intestino, entendeu? É semelhante, é uma bactéria que acometeu o osso. Foi uma osteomelite que você teve? Osteomelite, foi isso? Foi exatamente. Foi uma inflamação, e é uma inflamação grave. Entendi. É uma inflação grave e tem que ficar muitas vezes internado. É, o Glauco. Dois meses. Dois meses, né, Glauco? Dois meses. Como o tratamento é com antibióticos muito caros, e geralmente é endovenoso, tem que ser feito em ambiente hospitalar. Entendi. Entendeu? O paciente tem que ficar em repouso. Agora você está bem e já voltou à atividade normal. Graças a Deus, né, Glauco? Já, só. Isso já tem dois anos, né? Graças aos irmãos médicos que eu tenho também, que ajudaram a plantorista do hospital a achar esse medicamento. Difícil. Foram muitas análises. E a gente entrou, depois de dois meses internado, aguardando um possível medicamento que fosse resultado dessa cura. Eu estou bem. Graças a Deus. Meus irmãos correram com isso, juntamente com a arquitetura do hospital na época. Eu estou bem. Agora eu ando. Eu estou na atividade física normal. Volpei a... Graças a Deus. Graças a Deus. Glauco, obrigada. Eu sei que você está no ar. Agora a gente não vai tomar muito o seu tempo. Eu vou agradecer a Solange Moraes, que quando eu fiquei esses dois meses internados, foi me ver com o seu carinho, né? Para, para com isso. E causou no hospital, com o seu pequeno, né? Mas Solange Moraes, são mais de 20 anos de amizade, sou suspeito para falar. Obrigado sempre. Obrigada, querido. Fica com Deus. Bom trabalho aí. Aí a gente, só completando, antes de passar a bola para o Luquinha, a Carola diz o seguinte, que ela tem essa bactéria, só que disseram para ela que também pode ser espondilite. É isso, doutora? Esse nome esquisito? Não, a espondilite foi o que eu te falei. Sim. Não é uma doença que aparece de repente, ela é insidiosa, ela vai aumentando aos poucos, entendeu? Não é um tipo que saiu da academia e já deu a dor. Já deu a espondilite. Não, não. Exato. Então, Carol, fica aí, se cuida, qualquer coisa, dá uma ligada aqui, a gente tenta te orientar, né, Luquinha? Conversar com você que quer mudar o seu sorriso, ficar com a neite bem branquinha, mesmo lindo, com cara de artista de televisão, para isso você precisa contar com profissionais sérios, capacitados e a gente fala aqui com muito orgulho e carinho da Ortovip, que são mais de 16 anos na nossa região. É uma clínica completa, com profissionais incríveis que cuidam de qualquer tipo de problema. Olha só como tem gente muito feliz com a Ortovip. Comecei com uma perda de dente bem na adolescência e eu, como já tenho bastante idade, sou daquela época que a gente ia no dentista e eles extraíam dente, né? Não tinha muita... como não tinha dinheiro também, não tinha muito tratamento. Então, fui perdendo. Eu lembro que na minha adolescência, aos 16 anos, eu já tinha perdido bastante dos meus dentes. Aí conheci um dentista, comecei com ele, vários anos tentando, tentando e o resultado final não foi bom. Até conheci o Ortovip e aqui, tô aqui feliz, com o meu sorrisão aí renovado. Aqui, realmente, me espantou, assim, pelo tratamento, que foi muito rápido. Então, eu acho que o diferencial da Ortovip é esse, trazer o profissional pra perto do paciente, que o profissional tá ali olhando, né? A Ortovip, realmente, é uma clínica especializadíssima. Traz pra perto mesmo, vira uma família. É tão bom estar no Ortovip, você pode conhecer tudo mais, então, em ortovip.com.br. E a madrasta condenada pela morte da menina Isabela Nardone pode passar pra regime semiaberto. O pedido feito pela defesa já teve parecer favorável do Ministério Público. Ana Carolina Jatobá está presa em Tremembé e foi condenada a quase 27 anos de prisão. Um absurdo. E, olha, hoje o programa, a gente tá destacando tantas coisas que fazem a gente desacreditar na justiça brasileira, que dói o coração, né, Sônia? É, eu fico pensando, com todo respeito, a decisão dessa juíza, que pode dar, né, essa liberdade, se ela tem filhos, se fosse com o filho dela, o que ela ia fazer? Eu já não respeito nada, eu já acho um absurdo mesmo, essa que é verdade, tá? Bom, bora rapidinho pro intervalo, a gente já volta, mas é claro que tem carinho, que é a melhor parte do programa, é muito gostoso. Gostar da minha mulher é a coisa mais importante que tem. Amo muito ela, se vocês puderem colocar aí, o nome dela é Cleodiane, tá entendendo? Vou dar um alô pra esse povo do Bande Vale, todo mundo aí, tá entendendo? Aqui de Jacari, São José dos Campos, todos os meus familiares, irmão também, cunhada, todo mundo.